Para mim seria um grande desafio, especialmente porque, apesar de ter trabalhado em muitas coisas diferentes, eu não tinha uma carreira fazendo retrato, eu não era uma escultura retratista, nem tinha sido nem a razão pela qual eu me formei, aprender a fazer retrato especificamente, que é uma área da escultura e é uma área muito difícil da escultura também. Essa questão da criação artística é uma coisa muito engraçada, porque você tem uma sensação daquilo que você quer criar, eu pelo menos sempre tive essa inspiração e sabia mais ou menos onde eu queria chegar, mas no processo de realizar aquilo você se questiona muito, porque você acha que está muito distante daquilo que você quer materializar, daquilo que você quer realizar. Especialmente quando a gente fala de arte e uma arte que tem um significado mais profundo, uma arte que tem um propósito, pelo menos interno, tem um fim que você quer chegar, você precisa dar o tempo para as coisas maturarem. Tchau. Tchau.